Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra agradecer vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas nós chegamos aos 10 mil inscritos aqui no YouTube e se você me acompanha, se você assistiu meu vídeo de metas pra esse ano, eu combinei com vocês que eu queria muito chegar nessa marca até o final do ano, portanto até dezembro. E na primeira semana de abril a gente já chegou nessa marca, então muito obrigada. Eu fiquei pensando em maneiras de agradecer, pensei em fazer 10 dias de vídeos seguidos, mas vocês sabem que meu tempo é curto e eu provavelmente não ia dar conta, e aí eu optei por fazer um sorteio. Primeiro porque eu adoro participar de sorteios e segundo porque eu acho que é uma maneira muito bacana de presentear vocês, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Então eu bolei esse sorteio, eu espero muito que vocês gostem, que vocês gostem do prêmio e eu não quero que esse vídeo fique longo, então assistam até o final porque eu vou falar do prêmio agora, e também vou falar das regras. Eu queria muito que esse prêmio que vai pra uma de vocês fosse a minha cara, fosse composto por produtos que eu realmente adoro, que eu super recomendo, que eu gostaria muito que vocês testassem. Então eu acho que não poderia ser outra linha, a não ser a minha favorita, a linha que eu sempre recomendo pra vocês aqui no canal. Então o prêmio vai ser um kit composto por shampoo, condicionador e a máscara da linha ouro argamanoida bioderme. Se você não conhece essa linha fantástica ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações com a resenha que eu falo desses produtos. E sinceramente, gente, quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto desses produtos e eu também recebo muitas mensagens de vocês falando que onde vocês moram é super difícil de achar ou que o preço é muito mais caro. Então eu gostaria muito que vocês, que uma de vocês, né, claro que eu gostaria de presentear todas, mas como não dá, eu gostaria muito que uma de vocês pudesse ter a oportunidade de testar esses produtos que eu gosto tanto e foi por isso que eu escolhi sortear pra vocês esse kit. Então é claro que eu espero muito que vocês gostem, que vocês tenham gostado da ideia e vamos às regras. É muito simples, gente, vocês têm que me seguir lá no Instagram, que é gabivasconcelosv, e vai ser o primeiro link aqui embaixo no box de descrição. Vocês também vão ter que seguir o perfil da Bioderm, que é a marca desses produtos, que vai estar marcado lá na foto. Então é só vocês irem lá e seguir também esse perfil. A Bioderm agora é uma parceira aqui do canal, eles gostaram do meu trabalho, viram o tanto que eu falava bem dos produtos deles e resolveram me apoiar. Então esse sorteio também é apoiado pela Bioderm. Você tem que curtir a foto oficial, a foto do sorteio, que está escrito bem grande lá, sorteio, e comentar na foto recomendando três pessoas. Vocês podem comentar quantas vezes quiser e isso aumenta as suas chances de ganhar. O sorteio vai ser realizado no dia 30 de abril, sábado, e eu vou transmitir ele ao vivo pelo Snapchat. Então se você também não me segue por lá, é vasconcelosgab, G-A-B. E o link também vai estar aqui embaixo no box de descrição. Também tem algumas outras recomendações. No dia do sorteio, portanto, 30 de abril, vocês têm que estar com o perfil do Instagram aberto para eu poder conferir se vocês estão seguindo todas as regras. E também porque eu vou entrar em contato com a vencedora por direct lá no Instagram. Então fiquem ligadinhos no direct e se a pessoa não me responder em até 48 horas, o sorteio vai ser realizado novamente, tá bom? E o sorteio é válido em todo o território nacional. Então vocês, qualquer parte do Brasil, podem participar. No mais é isso. Eu queria muito presentear a todas vocês. Quem dera que eu pudesse distribuir 10 mil kits de produtos. Mas, infelizmente, isso é impossível. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia do presente, né? Do prêmio. Dependendo de como for a participação, eu adoraria fazer novos sorteios. Então, tomara que bombe muito. Participem bastante. Porque aí eu procuro trazer outros sorteios com outros kits de produtos. Sempre vou procurar fazer de produtos que eu adoro, que eu recomendo muito para vocês. Então é isso. Participem lá. Todos os links vão estar aqui embaixo no box de descrição. E eu espero vocês lá no Instagram, tá bom? Um beijo e boa sorte. Tchau. Tchau. Tchau.